Família é tudo. Conheça Plutão, personagem de Isaac Lopes na nova novela da Sete. Tá abominando a fortuna da família, o escatista e caçula independente dos Mancini, quer ser campeão brasileiro da modalidade. Família é tudo, a próxima novela da Sete da Globo, está quase batendo a porta. E aqui no que sou você já fica por dentro dos personagens da trama assinada por Daniel Ortiz. Um deles é Plutão Mancini, interpretado por Isaac Lopes. Rapaz responsável e dedicado, o escatista foi incentivado pela avó, Frida Mancini, Arlete Sales, a investir no esporte. Mas, extremamente independente, recusou a ajuda financeira dela, e leva uma vida simples, longe dos luxos da família, cultivando o sonho de ser o melhor atleta da modalidade no Brasil. O caçula dos Mancini, também é um homem cheio de opinião. Ele afirma que a família acabou quando o pai, Pedro, Paulo Tiefenthaler, morreu em um acidente. Por ter nascido por último, o filho de Nanda, Ana Carbati, foi o que teve menos tempo de vivência com o pai, e amadureceu rápido com a separação dos irmãos. Uma de suas irmãs é Vênus, personagem de Natalia Dill, uma orca olique, competente e com grande senso de justiça. Voltando a falar de Nanda, ela se uniu a Pedro logo após a mãe de Electra, Juliana Paiva, falecer, por isso criou a menina como filha. Além disso, a socialite não entende a rejeição de Plutão a ideia de ser herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Plutão é um esportista muito dedicado, e, digamos, é um dos mais cabeças entre os irmãos, depois da Vênus. Em um primeiro momento, ele bate de frente, porque não quer estar perto dos irmãos, e nem quer saber da herança, mas depois tudo se alinha e ele vira o braço direito da Electra nesta questão. E ele é muito determinado, é muito apaixonado pelo que faz. Estou ansioso pelas camadas, que a gente vai descobrindo ao longo do processo, e da novela, destaca Isaac Lopes. Plutão esconde dos amigos, que é um dos herdeiros da Mancini e Muzique por medo, de que se aproximem dele por interesse. Para pagar treinadores, e participar de competições faz bicos como professor. Na luta pelo lugar mais alto no pódio contará com Enéas, Conrado Caputo, seu treinador. Otimista e paciente, o mestre também, se torna confidente de Plutão, e se preocupa com seu futuro. Para encarnar o personagem, Isaac Lopes está se dedicando às aulas de skate. A preparação foi muito construtiva e dinâmica, porque saí de dois projetos grandes. Terminei a novela, me despido bem, vai na fé, para entrar no Dante, ritmo de Natal, e logo veio Plutão. O processo está bem rico, e muito divertido de fazer. Estou amando fazer aula de skate, me apegando de fato ao esporte. Acho até que depois da novela, vou continuar andando de skate. Pensa que os dramas de Plutão param por aí? Na nova novela das sete, ele terá em Max, Caio Vegati, seu maior rival. E não apenas nas pistas. Ex-campeão brasileiro de skate, Max é namorado de Nicole, Aissa Moura, que despertará o interesse do caçula dos Mancini. De família humilde, ela se apaixonará por Plutão em saber que ele é herdeiro da famosa família.